Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vídeo. Lancha que quase afundou estava à deriva no Lago Paranoá. A lancha que quase afundou no Lago Paranoá neste domingo, 10.4, estava à deriva antes de conseguir a ajuda de outras embarcações e de oficiais. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram como ficou a embarcação. É possível ver que o barco ficou tombado. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, CBMF, havia cerca de 80 pessoas na embarcação. Passageiros chegaram a relatar que, com as fortes chuvas que atingiram o local, a água começou a invadir o barco. Veja o vídeo de como estava a lancha. Tudo teria ocorrido em um local do Lago próximo ao Lakeside. Segundo os bombeiros, não há informações de pessoas que se afogaram ou caíram na água. A principal queixa seria a de nervosismo e mal-estar diante da situação. A festa na embarcação contava com algumas celebridades. Entre elas a IBBE-17 Elis Nair e Jesus Luz, ex-namorado da cantora Madonna. Em stories publicado no Instagram, Jesus Luz, que é DJ e ator, aparece tocando no evento que ocorreu na embarcação. Mas teria deixado o veículo náutico um pouco antes do incidente. Elis também fez fotos no barco. Quer ficar ligado em tudo o que rola no quadradinho? Siga o perfil do Metropolis GF no Instagram.